Só mais uma manhã qualquer Sem você é só um dia comum Sem ânimo pra passar café Se for pra comer só, eu prefiro o jejum Mais uma semana normal Sem você é mal, quero levantar Depois de ter chegado ao final Tá complicado ter que recomeçar Até o que eu não gostava em você Me fez querer voltar Pra aquela rotina tão clichê Que trazia você pra cá E eu que achava tão difícil Me adaptar assim a alguém Tô achando muito mais difícil Me acostumar sem você aqui Só mais uma manhã qualquer Sem você é só um dia comum Sem ânimo pra passar café Se for pra comer só, eu prefiro o jejum Mais uma semana normal Sem você é mal, quero levantar Depois de ter chegado ao final Tá complicado recomeçar de novo Tá complicado recomeçar de novo Tá complicado recomeçar de novo